Salve salve meus amigos, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo, deixe seu like, porque a gente vai falar sobre os bastidores do time e aquilo que faz o presidente Rodolfo Landin segurar o Tite. O futuro repete o passado. Isso já aconteceu, a gente já viu isso acontecendo com o Jorge Sampaoli. Veja, para você entender esses bastidores, eu conversei com uma pessoa muito influente no Flamengo, que fez parte durante muito tempo dessa diretoria, que me passou que o Landin é uma pessoa que é a última palavra, do presidente é a última palavra, inclusive no futebol. É o Landin quem manda. Tudo bem, se a gente for pensar assim, o presidente é quem tem que mandar, beleza, eu entendo. Mas a questão é, no futebol, a decisão teria que ser unicamente do departamento de futebol. E aí o Landin é o responsável por administrar o clube, não tem que ficar dando pitaco ou mandando no futebol. O futebol tem que ter pessoas competentes que determinem os rumos do departamento de futebol. Então se a vice-presidência de futebol acha que determinado técnico não serve mais, esse técnico não serve mais, porque o departamento de futebol quem manda. E no caso do Tite, Rodolfo Landin repete o passado. Foi ele quem mancou a permanência de Jorge Sampaoli até o fim. E o fim não foi legal. E é ele quem banca a permanência do técnico Tite até o fim. E de repente o fim não vai ser legal. Na Libertadores já não foi. O Flamengo foi eliminado pelo Perol na última quinta-feira. E a gente vai analisar mais o trabalho do Tite, o que está dando errado nessa história toda. Mas é o presidente quem manda, quem dá as cartas no que diz respeito também ao futebol. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento da KTO. Ó, você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site KTO.com, KTO.com, faça o seu cadastro. E quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é BERNARDO. Simples assim, BERNARDO. Você vai fazer o seu cadastro, isso não leva mais do que um minuto, e aí você vai colocar o meu cupom BERNARDO. Com o meu cupom BERNARDO, eu vou lhe dar 20% de bônus em cima do valor que você depositar primeiro. Isso vale até R$100. Suponhamos que você deposite o valor máximo de R$100 e coloque o meu cupom, eu vou lhe dar R$20. É óbvio que você vai usar então esses R$120 para fazer a sua fezinha no site KTO.com. Não adianta você querer sacar porque você não vai conseguir, tá? Então você faça a sua fezinha no site KTO.com. As melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é arroba BERNARDO aqui, siga-me no Instagram. Lá nos stories eu posto diariamente as melhores odds do mercado para você em KTO.com, beleza? Retomando o raciocínio aqui. Então o Landim é quem segura a Tite, ele não quer dar o braço a torcer. Até porque o contrato do Tite vai até o final do mandato dele, Rodolfo Landim. Mandato este que acaba no dia 31 de dezembro de 2023. A eleição, claro, é no dia 9 de dezembro de 2024. Falei onde você ouviu 2023, entenda 2024, tá? E ele não quer dar o braço a torcer. Eu acho lamentável isso, que uma pessoa defina o futuro de todo o Flamengo, né? De uma nação de 45 milhões de torcedores e tal. Repito aqui, essa decisão deveria pertencer ao departamento de futebol. O trabalho no Tite, gente, é ruim. Tá claro isso. O Tite é um morto-vivo à frente do Flamengo. Já tem data pra sair, vai sair, então por que não fazer uma renovação já? A questão é, é muito difícil contratar um técnico, não existe conversa com nenhum outro técnico, porque seria até uma irresponsabilidade do presidente Rodolfo Landim. Ele faria mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians no ano passado pra esse ano, quando o técnico Mano Menezes foi contratado nos estertores da gestão do Ilho Monteiro Alves, ele sai, deixa essa herança para o presidente Augusto Melo, que o demite e tem de pagar a multa recisória de quase 10 milhões. Então, seria mais ou menos a mesma coisa. Suponhamos aqui que o presidente Rodolfo Landim renove o contrato do Tite, o contrate outro técnico. Esse técnico, evidentemente, não ia aceitar um contrato de dois meses, né? Teria de ser algo a longo prazo. E aí, não tem como fazer essa contratação. Sobra quem? Felipe Luiz. Felipe Luiz não tem a licença pró, ou seja, ele não pode dirigir um clube de série A, por exemplo. Então, o Flamengo fica numa sinuca de bico. O Felipe Luiz seria uma melhor opção ao Tite? Não sei. Não sei. Pior do que o Tite é difícil, tá? Mas, será que o Felipe Luiz teria as condições pra dirigir o time do Flamengo e outra pessoa, de repente, assinar? Isso já aconteceu em outros clubes, assinar a súmula. Isso já aconteceu em outros clubes do futebol brasileiro, no Atlético Paranaense. Isso aconteceu, por exemplo, na época do Antônio Oliveira, que o Paulo Autuori era quem assinava a súmula e tal. Então, seria... O Flamengo se vê numa sinuca de bico. E aí, entra em campo o planejamento, né? E a falta... A falta de convicção, não, né? Porque havia uma convicção de que o Tite faria um bom trabalho. Senão, ele não teria sido contratado. Mas, deram um contrato grande pra um técnico que se mostrou ter deficiências. Que mostrou ter deficiências, né? A gente não vê o Flamengo, por exemplo, tendo um padrão de jogo aceitável, né? É um time que tem a posse de bola, toca muito a bola e tal, mas não chuta. E aí, quem não chuta pro gol, não faz gol. E, por consequência, quem não faz gol, não ganha jogos. Foi o que aconteceu no jogo contra o Peerol, por exemplo. O Flamengo teve a bola o tempo todo, mas não chutou. E aí, o Peerol, quando teve a bola, foi até mais agressivo do que o Flamengo, né? E é o fim da picada, né? O Flamengo ter sido eliminado pelo Peerol, um time horroroso. É exemplo do que era o Olímpia no ano passado. Só que, no ano passado, havia uma questão de ambiente, né? Após o soco na cara que o preparador físico Pablo Fernandes deu no Pedro, no dia 29 de julho de 2023, a coisa desandou. Neste caso aqui, pelo contrário, o ambiente entre jogadores e técnico é muito bom, né? Então, não tem uma questão comportamental aí pra agravar a situação que já é ruim no campo de futebol. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Saudações, até a próxima e tchau.